Vem ver, vem ver, vem ver a calcinha brevar, vem ver Olha só gente, um momento muito especial na minha vida E eu chorei por milhares de pessoas que perderam as suas vidas Não tiveram essa oportunidade, então viva o SUS, viva Deus em primeiro lugar Que dá inteligência para esses seres humanos desenvolverem esses métodos de salvar as vidas Viva o SUS, viva a medicina e vacina sim E eu quero parabenizar vocês, que Deus abençoe Obrigada Como não amar agora, eu sou uma jacarola Vem ver, vem ver, vem ver a calcinha brevar, vem ver A calcinha preta chegou pra você mexer A calcinha preta chegou pra você mexer A calcinha preta chegou pra você mexer